Por falar em trânsito, a BR-381 vai ficar totalmente interditada no próximo sábado, dia 18. Atenção aí, ó. A interdição será para reparos emergenciais na cabeceira da ponte sobre o Ribeirão Onça Grande. A gente chama de ponte porque a gente é muito educado, né? Porque é uma vergonha chamar aquele de ponte, né? A Gisele Ferreira tem detalhes. Ô, Gisele, quando é que as comunicaram isso aí, hein? Este comunicado foi feito ontem à tarde pelo DENIT. A paralisação neste sábado será para reparos de emergências na BR-381, próximo a Jaguaraçu. Na verdade, é uma ponte que tem a ponte da Onça Grande, que tem próximo a Jaguaraçu. Inclusive, já foi notícia aqui, já fizemos reportagem sobre essa ponte. Ela realmente é uma ponte muito estreita e não tem qualquer tipo de segurança, principalmente nas laterais. Então, o DENIT está sempre fazendo reparos ali por perto e na própria ponte. Por causa disso, então, o trânsito na BR-381 neste sábado fica interditado de 8 da manhã às 6 da tarde. É muito tempo, viu, para a execução das obras, mas são obras extremamente necessárias. Agora, uma opção para quem sai de Belo Horizonte em direção ao Vale do Aço ou vice-versa, é passar pela MG 760, né, Portimóteo, para poder tentar chegar em um dos dois destinos, ou a capital mineira ou o Vale do Aço. Essa MG 760, ela já está disponível, já desde o ano passado, a gente também esteve lá, enquanto o governador do estado de Minas fez a liberação desta rodovia. Então, é uma alternativa aí para quem vai pegar a estrada neste próximo sábado. Eu volto com você. Muito bem explicado aí, mas o pessoal também pode acessar aí as informações através da Polícia Rodoviária Federal, né, quem tiver dúvidas aí sobre possibilidade de mudança de rota, né, porque vai ficar tudo fechado lá. Cuidado para você não se aborrecer aí na estrada, é.